olá par de jesus para todos vocês então hoje eu quero compartilhar com vocês aqui esses clorofito e mais alguns plantinhas aí que ela pode ser cultivada tanto na terra é quanto na água né que se dá muito bem também no qualquer dama são plantas de fácil cultivo para quem está iniciando aí se você conseguir comprar ou ganhar trocar é muito boa pra isso aqui tudo é mudinha uma mudinha dessa aqui ó faz uma torcerona dessa aqui ó a planta que rende bem de fácil cultivo não precisa muito trabalho para ficar linda maravilhosa essa aqui é um clorofito que chamam língua de serpente né ela é bem fininha a palha mais durinha essa aqui já é uma palha mais larguinha também é com as bordas brancas já é mais molinha essa aqui ó também é bem molinha já a palha bem mais larga tem várias várias espécies dela mas todas de fácil de muito fácil cultivo você vê que é bem largona né e mais claro verde essa aqui já é mais estreitinha mais escuro essa aqui já é bem fininha eu amo esse clorofito aqui ó maravilhoso então essa aqui esses três clorofito aqui você já pode tá aí cultivando tanto na água quanto na na terra na terra que dá muito certo eu vou gravar um vídeo daqui um dia fazendo algumas mudas na água deixar eles ficar bem bonitinha eu volto gravando um vídeo mostrar pra vocês eu tinha aqui mas é acabou eu viajei saí e aí estragou quando eu cheguei agora tem que refazer tudo de novo beleza então três clorofito aqui três espécies né vamos aqui pra jiboia a jiboia é uma planta também que ela pode ser cultivada tanto na terra quanto na água fica muito muito boa muito bacana também tanto essa aqui que é a mais comum né quanto aquelas aquelas verdicana aquelas faria gata então a jiboia ela é de fácil cultivo e cultiva também na água na terra essa orquídea aqui também olha gente essa aqui é uma orquídea essa orquídea ela pode ser cultivada na terra também na água já cultivei essa orquídea na água é com carvão e pedra que deu muito certo essa aqui ó ela parece uma folha de espada de são jorge mas não é não é um orquídea dá uma florzinha bem cinzela bem singela ok olha esse clorofito aqui da folha da folha mais clara feita que não qualquer dama com saco de cebola então a planta que ela se adapta muito fácil muito rápido em qualquer ambiente que você colocar aí ó tanto na água na terra feito no qualquer dama você quer um saco de cebola e eu fiz até gravei um vídeo aí mostrando fazendo esse qualquer dama ele está por aí no canal dá uma olhadinha quem se interessar e olha como fica lindo no qualquer dama é uma coisa simples né mas um visual assim maravilhoso não é isso os comigo ninguém pode também ele pode ser cultivado na água já cultivei comigo ninguém pode como eu falei para vocês eu vou estar aí preparando aí uns vidro comprando alguma coisa de vidro para mim estar fazendo uns arranjos aí feito no vidro na água para você ver isso aqui é uma planta também se adapta bem na água esse aqui também ó as folhagens tão bonitas né olha a folha parece que foi pintado à mão não é isso vamos lá vamos ver mais vamos ver mais não vai embora agora não vamos ver mais folha mais planta que cultiva na água isso aqui é uma outra espécie de comigo ninguém pode uma folhagem assim linda maravilhosa que eu acho perfeita essa aqui mais branca né a coloração mais branca essa que já é uma coloração mais amarela você vê que dois duas espécies um pezinho pequeno dessa branca e esse aqui dessa espécie amarela amarela quase verde cana né ela também se adapta bem na água eu vou estar aí comprando vou ver se eu consigo encontrar na loja um vidro uma vasilha mais larga mais funda para mim está fazendo um arranjo só com essas plantas é que é cultivada na água já plantei como eu falei né mas quando eu saí cheguei tinha não cuidaram na verdade é essa a espada de santa bárbara ou de são jorge a planta que se adapta bem na água essa aqui já está na água tem mais de ano que está aqui nessas garrafas de vidro que eu fiz esses arranjos de garrafas de azeite ó e pintei faz anos vou ter até uns anjinhos aqui uns para enfeitar aqui né está debaixo aqui de um pé de tangerino né olha só que bonitinho né o cingônio é uma planta que se dá muito bem com a água essa orquídea aqui cebolete ó ela tá na água tem mais de ano também aqui ela já floresce já floresceu a seca aqui ó e tá saindo brotos novo aqui ó logo esses brotos tiver grande ela vai florir de novo ok então a essa espada tanto essa orquídea que cebolete quanto cingônio qualquer um dos cingônio tanto vale é gato como esse aqui são plantas que gosta de água também pode ser cultivado na água aqui é outro comigo ninguém pode aqui o bicho comeu viu deve ser algum bichinho que comeu mas eu já fiz o combate é outro comigo ninguém pode também eu acho lindo é essas essas folhagem com essas pintas né isso aqui é um uma mudinha nova mas já tem muda aí já rendeu muda do dia que eu plantei vou também está colocando no arranjo depois eu vou gravar esse vídeo aí com esses arranjos com essas plantas na água para vocês verem uma outra planta que se dá muito bem também na água é o esse esse liro do amazonas olha só olha como é que essas folhas tá bonita é tá bem cheio nesse vaso aqui eu vou tirar algumas mudas também aí para estar colocando na água quando eu for fazer o arranjo então vamos ver mais ali é o liro da paz né todo mundo sabe que ele também é muito bom para cultivar na água já cultivei e recomendo porque dá muito certo meu florir esses dias mas já acabou a floração olha só lindo 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 né esse aqui é uma baquete roxo virada vovó maria eu ainda não cultivei numa água mas vou fazer uma experiência é com ele logo logo para ver se dá certo né se der certo eu gravo para vocês verem aqui ó esse cingone aqui ele está plantado na terra mas a hora que eu vou fazer o arranjo eu vou passar essa muda para a água porque ela está muito bonita né tá linda 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 as bromélia qualquer bromélia elas se dão bem na água também já cultivei né assim água perto de carvão vou fazer aí vocês vão ver como é que fica legal os abacaxi roxo também pode ser cultivado na água olha só como eles é bonito esses abacaxi né ornamental bem ornamental aqui eu fiz um canteiro e botei eles tudo em volta aqui na bordadura tá ficando muito bonito como eu falei os clorofitos eles são super de fácil cultivo eu enchi aqui esse pau ele ficou ocado que o cupim comeu né e daí eu enchi ele de substrato de terra aqui do quintal e enchi com esses clorofitos e olha como é que está ficando bonito o tronco cheio de clorofito botei um abacaxi roxo aqui nesse aqui eu botei só de uma espécie de clorofito mas nessas vagas aí eu vou encher de outros também daquela língua de serpente vai ficar legal aqui tem mais uma jiboia que está na terra né então é isso eu espero que vocês tenham gostado e você que está iniciando aí para cultivar eu gravei alguns vídeos aí de folhagem de pendente que é de fácil cultivo porque eu não cultivo planta que é de difícil cultivo porque eu nem tenho tempo né então eu gosto de cultivar só planta que tem que é de fácil cultivo e você está iniciando aí e quiser essa sugestão está aí no canal tanto pendente como folhagem e agora as plantinhas que podem ser cultivadas tanto na terra quanto na água ok espero que vocês tenham gostado fiquem todos na paz e fui e aí